Não puse, tem água que bela demais Esse ice, minha chance, eu tô de alguém tem Deixa eles falando enquanto nós faz Seu passo de nave, tu sai da minha frente Não tem empate, nós ganha esse jogo Meu time não para, não tem pra ninguém Só o vídeo não cada, mirando os otários Nós passa, te fura, não feita a minha gang Chegou mais droga do flag da pura Que deixa essa mina maluca Tropa essa bala, relaxa mais tarde Cê joga pra mim essa burra É que o mano girando a forte, a minha firma Olha que diria, eu empenho esse louco O bonde na pista, não acha, domina Tô deixando as perna de luto Ice nos dead, Ice nas corrente Ela já fica molhada Quando vê os menor linha de frente O clima fica quente Sabe que meu bonde é diferente Lá do oeste, capital das notas Do verde, tá com fogo na rape No parque Vila Louro Eu já tô bem louco De whisky com gelo de coco Elas passam de bike, cordão no pescoço Sabe que minha gangue é estouro Só tem cachorro louco Pitbull solto na blunt e a senda do boto Bico fica pousado querendo saber O segredo de todo esse zoro Fumando erva Enquanto conta essa cota de grana Sabe que nós é diamante da lama Dois caramba no doze de vulcanos Essa felina é gostosa e insana Ouro ice na minha chain Notas e notas de cem Hoje meu time tá bem Vamos avante além Gestão inteligente Plug não usa essa droga, ele vende Mas segue na mesma risca de sempre Ritmo de sempre Ouro ice na minha chain Notas e notas de cem Hoje meu time tá bem Hoje meu time tá bem Hoje meu time tá bem No post tem água que bela demais Esse ice na chain Seu dude já nem tem Deixa eles falando enquanto nós faz Seu passe de nave tu sai da minha frente Nada em empate nós ganha Esse jogo meu time não para não tem pra ninguém Só tem dia no cada mil anos otário Nós passa te fura não peita minha gangue Olha meu post brilhos que late Olha meu brilho no top da high Olha pra mim então olha meu base Tô pisando em Martina que o arache Audi R8 aperta o start Só mais só spot que hoje tem banho Bola no copo aguarde bandido Dá as molhado na hidromaçete Pego cem mil, fecha o camarote Faz chover várias notas no baile Hoje eu vou encostar de Versace O brilho do flat reluz no meu ice Pego cem mil, fecha o camarote Faz chover várias notas no baile Hoje eu vou encostar de Versace O brilho do flat reluz no meu ice No post tem água que bela demais Ai se minha chance eu to de eu nem tem Deixa eles falem enquanto nós faz Se eu passo de nave tu sai da minha frente Não tem empate nós ganha esse jogo Meu time não para não tem pra ninguém Só pede eu não cada mil anos otário Nós passa te fura não peita minha gangue Chegou mais troca do flag da pura Que deixa essa mina maluca Pega essa bala relaxa mais tarde Cê joga pra mim essa burra É que o mano gira tá forte a minha frima Olha que diria eu impido esse louco O bonde na pista o resto domina Tô deixando as pernas de luto 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 Tô deixando o mato